Viva o seu sonho! Faça o FMS! Independente de qual seja a sua vocação, o FMS tem cursos reconhecidos em todas as áreas de estudo. É formação de alto nível, tanto na teoria e pesquisas acadêmicas, quanto na prática profissional. Desde o início, você fica conectado com a realidade do mercado de trabalho. Venha superar seus limites, crescer e fazer a diferença. São 10 campos espalhados por todo o Estado. Seu sonho é aqui com a gente! Vem!